Música Oi, já cá estamos Opa Sabe o que é que está a acontecer agora? O que? Élder Agapito Estamos em direct no meu Facebook É isso Que é uma cena que eu não tenho, portanto Ui, começa já assim? Começa já assim logo Epá, como é que é pessoal? Bicho do mato, Élder Agapito Estás bem nervoso, meu Calma, relaxa, meu Eu não gosto disto Relaxa Relaxa, Élder, relaxa Élder Agapito foi Como direi Este pinho foi o quê? Foi meu? Este meu convidado de hoje Que vai ser o da próxima semana Foi convocado para vir ao maluco de beleza ontem E ele ainda estava Com Deus, Agapito, como é que é? Há três horas Vens ou não vens? Acabaste de cair aqui sem saber muito bem Como é que aceitaste? Sim, Marco Vem a pizza? Ah, é a pizza Isto começa... Isto começa com a encomendarmos uma pizza Isto começa... O Marco encomendou uma pizza Começa com esta mesa Sofreu uma intervenção Isto sofreu uma intervenção ontem Portanto, estás a estrear esta mesa, meu caro Que isto não estava aqui nada escrito Brutal É do caraças, não é? Isto é muito agir Neste momento Estamos em pleno aberto Porque o Marco Está a receber uma pizza Neste momento O Marco foi buscar a pizza? Foi buscar a pizza Bom, então O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Estão a conversa Durante uma hora Uma hora e meia As pessoas podem fazer perguntas Através do patreon.com Barra Rui Unas As pessoas que querem fazer perguntas Vão lá Eu mostrava agora a página Mas o Marco está a pagar a pizza neste momento Não pode colocar Vamos começar isto com uma promo Em que vamos olhar um para o outro Isso é fixe Tu és forte nesta merda Eu já estou a ficar com esta bocadinha deste riso Isto é o riso do Kim, pá Já estou a ficar com isto E o meu pai diz que eu já estou a ficar com o avô Com um bocado de lado Exato Cuidado com isso Isto é muita mal Deixa-me só aí enquadrar as pessoas Em relação à nossa relação Tu és um ganda buddy, meu Eu conheci-te na novela E tu ontem Quando eu te fiz o convite Tu dizias Ah, mas eu não tenho nada para dizer E eu Ótimo, man São os melhores convidados São esses Porque tudo pode acontecer agora Eu não tenho nada preparado Também não tens nada preparado E tu és um buddy do Caraças E eu Para já Eu sinto-me muito elogiado Pelo simples do facto de estares aqui Porque eu sei que tu és muito avesso A entrevistas Não devemos dar entrevistas de lado nenhum Não é? Não Mas é um bocado como eu Quer dizer, eu sou um bocadinho menos avesso Mas tu é muito Qual foi a última entrevista que deste? Não sei Não sei Deve ter sido a vez que apanharam-me Para fazer umas perguntas No Na cena da novela Pois, mas é aquela É aquela Aquela coisa rápida Rápida que não podes Não podes É muito má onda É pá, desculpe, mas não É muito má onda Desculpe, mas não Portanto Esse tipo de entrevistas Apanham-te a jeito Agora, aquela entrevista em que te marcam Olha, fala da revista não sei quando Se eu queria fazer uma entrevista Há quanto tempo ele faz uma entrevista dessas? É pá, não, há muito tempo Há muitos anos Não sei Mas porquê, meu? Pá, sei lá Eu acho que também não Não tens nada para dizer Não, não é isso Sei lá Eu acho que tenho tanto de extrovertido Como tenho de introvertido E então É um bocado Sei lá, fico Não tenho muito jeito para isto É, mas tu já não és puto Tu já sabes como é que isto funciona Eu sei, eu sei Há regras que têm que ser cumpridas É Pois, supostamente Quem quiser fazer perguntas Vai a patreon.com Barra Rui Unas Plataforma de apoio ao maluco Beleza Tu não tens isso posto Decido o que é que queres fazer aí em cima Pai, ah, o que é que eu vou fazer aí em cima? O que é que queres fazer aí em cima? Como é que dizes que eu queria que eu ficasse de chapéu? Eu disse, não, vou ficar assim Isto assim é que é Tira que tu podes usar Tu podes usar os fones como bandeleta Ah, pá, pois posso Para que eu não posso Quem quiser fazer perguntas Tem que ir aqui a patreon.com Barra Rui Unas Já tenho algumas perguntas Que te são dirigidas Naturalmente Como é que é possível? Como é que é possível? Porque a comunidade maluco beleza Está a crescer dia após dia Tu tens noção de onde é que tu estás neste momento? Eu sei, pá, eu sei que Tens noção? Não, não tenho noção Agora que estás a falar Eu não tenho noção Não tenho muita noção Boa foto Olha esta foto A foto que tu tens aqui Oh, pá, que lindo, pá Queres-me falar sobre isto? Estava triste Já estás a rir aqui, meu Não posso, não posso O que é que se passa contigo? Sai, sai, sai Não sei O Kim está a tomar conta de ti Não, fica um bocadinho sempre Mas depois dá para limpar Também podemos falar sobre isso Até que o Kim tem um bocadinho de ti Tem sempre E se o Kim depois não vai ficar um bocadinho em ti também? Eu acho que todas as personagens Têm coisas nossas Ah, é essa cena? Sim, eu acho que sim Mesmo, sei lá Um serial killer Um psicopata Uma cena qualquer Eu acho que tem sempre O lado mau Eu acho que tem sempre coisas tuas É impossível Nós no fundo somos só o veículo da cena Portanto É óbvio que tem que ter coisas tuas E até que ponto é que Quando tu fazes uma personagem Tu descobres uma cena Que tu não sequer sabias que tinhas Ah, sim, também Um lado teu E depois incorporas isso na tua personalidade Sim Às vezes conscientemente Às vezes inconscientemente Não, há ali uma altura em que Principalmente nestes trabalhos Então, que é uma novela É que é imenso tempo Acho que Há uma data de brincadeiras E de coisas que se ficam ali Pelo menos durante estes meses da novela Não, mas mesmo depois da novela acabar E depois da novela acabar Eu acho que há ali uns meses que ficam um bocado Depois, entretanto, acho que vem outro trabalho E há algum tempo em que tu Exato E tu limpas um bocado a cena O chato é quando tu fazes logo personagens Uns a seguir aos outros E depois vem um bocadinho do Kim Ainda para o Exato Gonçalo Estás a ver? E às tantas estás a ser O Gonçalo não é suposto de rir-se Como o Kim se ria Estás a ver? Sim, sim, sim Porque às vezes é importante e bom Um gajo não trabalha durante um tempinho Pois, sim, sim, sim Claro, também Também é importante Mas eu acho que se ela faz parte do nosso trabalho também Como um cirurgião que Eu sei que depois há especialidades, não é? Mas uma operação Ele faz uma operação no dia a seguir E não vai contaminar a operação seguinte Sim, sim Percebe-se o que eu estou a dizer? Eu acho que É pá, mas aí são coisas técnicas, estás a ver? Sim O chato da nossa profissão Ou da nossa atividade É que Pá, mexemos com cenas que não são palpáveis São emoções, estás a ver? Exatamente E isso Essa é uma das razões também Pela qual eu não Sei lá Não me exponho tanto Nesse Sei lá Acho que realmente um ator Tem que ser quase uma tábua rasa Não pode ser Ou seja, daí a cena da malta trabalhar muito a imagem E do Como é que tu surpreendes depois Se as pessoas se habituarem sempre a ver O que as pessoas vão ver, sei lá É o Rui Unas Ou é o Hélder Agapita fazer a cena Ah, mas no meu caso Em vez de ser uma coisa A personagem Eu percebo É giro Eu como não tenho esse contacto depois com as redes sociais Não tenho Instagram Não tenho Facebook Nem nunca tive high five Portanto, o contacto que eu tenho com as pessoas É as pessoas que vêm ter comigo De trabalhos que eu já fiz Há 3, 4, 5, 6, 10 anos Que dizem o nome E pá, a personagem Mas você também tem? Eu sei Não, não Mas eu estou a dizer que o contacto direto que eu tenho Ou seja, nunca é muito A pessoa em si E eu acho São sempre as personagens Exatamente E até te chamam pelas personagens Não, sabem o meu nome Dizem Gosto muito do seu trabalho E gosto da personagem que fez Do X O que eu quero dizer Acho que como é que tu surpreendes É uma profissão É uma atividade Como tu lhe chamaste Que eu acho que tens que surpreender sempre a cada trabalho Mas eu acho que isso não é incompatível Bom, já vamos explorar isso Sim, eu não estou a dizer que não Agora o que vai acontecer é palhaçada Ok Tu és das poucas pessoas Meu grande cabrão Que me faz rir em cena Me faz rir em cena Nós temos tido algumas cenas Eu enquanto Toma Ney E tu enquanto Kim Supostamente nós somos amigos E parceiros Parceiros em Alfama Exatamente E pá, e já algumas vezes Eu vi-me muito aflito E eu vou quase declarar aqui uma derrota Sem ainda jogar contigo Porque eu não vou aguentar Porque este gajo tem uma cara Agora Tem uma cara de parvo Tens uma cara muito forte de parvo A tua cara de parvo é muito forte É muita forte É muita forte Mas a minha também é Tu é fortíssima A minha é fortíssima Mas é que Tu aguentas-te bem Se tu quiseres usar a palavra Usas-te-me a foda-se Já estás com cara de parvo Não, mas é só tu Não, não Marco, vamos lá Isto não vamos perder tempo Bora lá Isto seja o que Deus quiser Ok Bora lá O que? O que? O que? Por aí Vamos ter aqui Olha Um bico? Não Bico O que é? Bico Bico Vamos ter aquela cena Que nós fizemos do O que era o mistério O que era o prédio? O prédio O prédio O prédio Vou chorar Chora Quem é que chora primeiro? Tu já estás Tu também? Não, eu não Eu vou chorar já Chora, chora já Não és capaz de chorar? Não és capaz de chorar Agora não Tu é que fizeste conservatório? Está bem, mas não Não aprendeste a chorar no conservatório? Isso é lá Não aprendeste a chorar no conservatório? Oh, então não Então? Uh, então lá Chora lá Já gravaste muito comigo? Hã? Mas tu já estávamos Já estávamos com os olhinhos Já estávamos Tu tens essa cena Ele fica assim Com os olhos muito Coisas Tu ficas com os olhos muito Marejados É Tu tens essa cena do Eu marejo muito bem Mas eu lacrima Mas eu Em termos de lágrima É o hipnotizador É o olhar hipnotizador É o olhar hipnotizador É o olhar hipnotizador Mas eu em termos de choradeira Eu não sou um bom gajo Eu sou um bom gajo Para marejar Para marejar É a comissão só És muita forte da comissão Olha a comissão Tudo que seja Deitar cá para fora Já Tudo que estás bem cá para fora Tudo é já Deitar cá para fora Deitar cá para fora Deitas-te para fora Pá, então Sabes bem Até porque faz mal Então Vou meter para dentro Vou levantar Hã? Hã? O que é que? Não Nada Bom, então Vamos fazer pausa Já a nossa conversa A promo está feita Vamos começar a nossa conversa Já a seguir E quem quiser Ter acesso É só estar atento Ao meu facebook Podem também acompanhar O malucobeleza.tv O site do malucobeleza Sejam patronos Vão a patreon.com Barra Rui Unas Aproveitem ainda Para fazer as perguntas Eu vou reservar A última parte da conversa Para fazer as vossas perguntas E basicamente é isto Até já Agora dizemos adeus Para ali Para onde? Para ali Para ali Para ali ou para ali? Não, para ali Para ali Geral Geral Isto é o adeus, não é? É Até já Isto é o até já Não, há uma diferença Entre até já e adeus Até já Isto é o até já, não é? E um adeus Um adeus Isto é um até já? Isto é um até já Só assim, até já Até já